A Anvisa decidiu liberar a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos. A decisão é de caráter emergencial e tem a meta de enfrentar o surto da doença no país. O resultado foi unânime. Todos os diretores da Anvisa votaram pela autorização da importação de vacinas e medicamentos usados na prevenção e tratamento da varíola dos macacos. Para isso, os produtos têm que ter sido aprovados por autoridades internacionais. A gente avaliaria quais foram as condições que essa autoridade aprovou esse produto, quais são as restrições. Dá para a gente deixar o uso no Brasil da mesma forma que esses outros países fizeram ou se a gente precisa fazer alguma restrição e determinar ao Ministério da Saúde algum tipo de monitoramento específico. O Brasil deve receber as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos nas próximas semanas. São 50 mil unidades de uma remessa negociada pela Organização Pan-Americana de Saúde junto a uma empresa dinamarquesa. O Ministério da Saúde agora segue com tratativas para a compra de mais vacinas e também de medicamentos no exterior. A expectativa é que com a decisão da Anvisa esse processo fique mais rápido. A varíola dos macacos é transmitida quando há contato com as secreções respiratórias, lesões da pele ou objetos que tenham sido usados pelas pessoas infectadas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, no corpo e nas costas, além de bolhas que se espalham principalmente no rosto, mãos e pés. Uma doença que cresce rapidamente em território nacional, mais de 3 mil casos registrados, um óbito muito preocupante esse cenário.